Ok, pessoal, estamos apresentando, tá? Boa tarde, pessoal, que está nos assistindo aí. Eu sou o professor Paulo, da Escola Hernani Rodrigues, certo? Estamos começando mais um evento da nossa Feira de Profissões aí com o pessoal do curso de Química da Universidade do Estado de São Paulo de Prudente, a Unesp de Prudente, tá? É um grupo chamado Trupe Quimiatividade, certo? Estamos aí com a Dani Chagas, é uma das representantes do grupo. O grupo tem outros integrantes e eles vão estar entrando aí para estar conversando com vocês e a gente vai manter uma interação aí através de chat. A professora Adriana Mariano, da escola, também vai estar acompanhando e ajudando nessa interação, tá bom? Passa a palavra, então, para a Dani. Ok. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como o professor Paulo já adiantou, meu nome é Daniele, né? Dani Chagas. Faço parte desse grupo que se chama Trupe Quimiatividade, como o professor já adiantou. E a gente tem... ...falando e mostrando alguns experimentos do show da Química, tá? Professor, se o senhor puder compartilhar aqui a minha tela, por favor. Isso. Então, olhem só, pessoal. Para a gente começar aqui a nossa conversa, tá? Nós estamos, na verdade, nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Então, se vocês estiverem assistindo pelo computador e quiser já escanear esse QR Code, vocês já vão ser mandados direto para o Facebook, não, para o Instagram da Trupe. E que lá tem bastante coisa bacana que a gente preparou ao longo desse ano, tá? Então, antes de a gente entrar nos experimentos, eu preciso apresentar um pouquinho mais o grupo para vocês. Pouca coisa só, tá? Então, como a gente já diz, Trupe Quimiatividade, ok? Nós estamos localizados lá na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Presidente Prudente. Então, nós somos um projeto de extensão. E nós somos, né, na verdade, eu já me formei, eu estou na pós-graduação, mas nós somos formados no curso de licenciatura em Química. Então, aqui tem uma galera que está na graduação ainda, eles vão conversar com vocês ainda. E o projeto de extensão, ele é vinculado com esse curso da FCT Unesp, e tem o professor Marcos como orientador. O nosso projeto de extensão, ele tem aí um tempo, né, de estrada, desde 2006. Nós percorremos todas as escolas do Centro-Oeste Paulista, realizando o show da Química. Então, nós vamos até as escolas, nesse ano, né, com esse formato, mas nós vamos até as escolas para fazer essa apresentação com o intuito de divulgar a ciência química. Então, é um projeto de extensão que leva a ciência química até vocês por meio de experimentos. E no formato tradicional, nas apresentações, vocês que estão participando, conseguem realizar os experimentos com a gente. Hoje, nesse formato, a gente vai ficar com os vídeos que a gente preparou para os experimentos. Então, vocês vão interagir com a gente por meio do chat. Tudo bem? Aguardamos vocês, tá? E também para esse ano, né, e já adiantando algo para o ano que vem, nós começamos com uma série de postagens nas redes sociais sobre os experimentos do show da Química. Então, tem bastante curiosidade, tem as histórias que a gente conta no meio da apresentação. Tá bacana vocês conferirem lá depois, para conhecer um pouquinho mais. E também, no próximo ano, né, por conta de tudo isso que a gente aprendeu, e pandemia, e distanciamento, nós vamos continuar com essa proposta de fazer o show da Química online, por meio de agendamentos. Então, ano que vem, quem sabe, a gente se encontra mais uma vez. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês aproveitem essa apresentação. Nós estamos aqui com o Vinícius, Vinícius dá um oi para a galera. Com a Ana, a Ana vai dar um oi para vocês. Eu, né, a Tainara, Tainara está aqui também, vai fazer a apresentação para vocês. O José, está aqui embaixo na tela. E nós temos mais um integrante, que é o Leandro, que ele vai aparecer aqui já já. Tudo bem? Então, eu vou passar a palavra para eles, e a gente vai acompanhar esses experimentos do show da Química. Peço mais uma vez que vocês participem aí no chat com a gente. Tudo bem? Boa apresentação para nós. Vamos lá? Professor, teria como adicionar o Leandro à tela? Que esse primeiro experimento, ele que estaria apresentando. Olá, boa tarde. Dá para me ouvir? Certinho? Aí, boa. Deu um probleminha aí para me aparecer, mas chegou, né? Então, vamos para a parte que está todo mundo ansioso, eu acho, né? Que é a parte dos experimentos. Vamos ver o que acontece ali. Agora, a gente vai estar mostrando aqui através dos experimentos para vocês que a Química não é só aquele monte de conta doida, aquele monte de ciência, aquele monte de texto, de fórmula louca lá, que a gente vê na sala de aula, né? A gente vai estar aqui mostrando para vocês uma coisa mais real, uma coisa mais, assim, visual para vocês estarem vendo. Então, começando com o nosso primeiro experimento, o Tinta Invisível. E vocês vão estar, vai estar rodando um vídeo aí agora para vocês verem o negócio desse experimento que acontece nele e eu estarei explicando logo em seguida. Então, vamos lá. Então, como vocês puderam observar no vídeo, né? Tinha uma folha de papel em branco e conforme foi passada alguma coisa ali, será que foi aquela coisa? Como será que surgiu ali aquelas letras, né? Que formou uma frase escrita em azul, escrito Eu curto, trupe que minha atividade. Pode ser um curto, pode ser um coração, pode ser o curto ou pode ser o amo. Aí fica a critério de cada um que quiser entender. Mas, de qualquer forma, surgiu alguma coisa ali no papel que antes não estava. O papel estava em branco, como vocês puderam observar, e surgiu ali as letras azuis. Então, o que aconteceu? Foi uma reação química que aconteceu ali no papel? Na verdade, antes de a gente estar filmando ali, foi escrito com uma solução incolor, ou seja, ela não tem cor, é transparente, por isso que vocês não puderam ver. Parecia que o papel estava lá em branco, não tinha nada nele, mas, na verdade, tinha lá o escrito, só estava invisível aos olhos, né? Por isso, tinta invisível. E quando foi passada ali a segunda solução ali na buchinha, que foi surgindo as letras em azul, que revelou para a gente que estava escrito, formou-se, né? Complexo colorido. Então, como que aconteceu isso aí, mais ou menos? Então, nós tínhamos dois reagentes, e depois formou-se o produto, que é aquela, a tal tinta invisível, né? Que ficou azul ali. Então, ali, como vocês podem observar, tinham dois reagentes diferentes, um que a gente já tinha escrito no papel, e o outro que foi passado ali, através daquela buchinha, e formou-se ali o produto, que seria aquelas, as escritas, né? As escritas em azul. Esse azul, ele é conhecido como azul da Prússia, e ele foi uma tinta desenvolvida, né? Foi descoberta por um pintor por acidente, então, ele não queria que formasse uma tinta azul, na verdade, ele estava tentando fazer uma tinta vermelha, e sem querer ali, por acidente, surgiu aquela tinta azul lá, que foi conhecida como azul da Prússia. Mas o que é Prússia? Não sei se vocês já ouviram falar desse nome, se alguém sabe, mas como vocês podem observar ali no slide, né? Que a Prússia era um reino muito antigo lá, que existia lá em 1704, e hoje é onde a gente conhece, né? Que é a Alemanha. Então, lá onde é a Alemanha hoje, antes, muitos anos atrás, tinham esse reino aí conhecido como Prússia. O reino da Prússia, né? Então, por isso que essa tinta azul foi conhecida como azul da Prússia. E por que esse pintor aí estava desenvolvendo essa tinta, né? Então, se a gente for olhar lá nos livros de história, sobre o reino da Prússia, a gente vai ver que tinham muitas guerras que aconteciam lá, só que no meio da guerra, tinham os soldados, e ninguém sabia se o soldado era aliado ou se era inimigo, porque os uniformes dos soldados eram todos iguais. Então, estava lá no meio da guerra, os soldados lutando, saíam matando qualquer um, sem saber quem que era aliado, quem que era inimigo. Então, esse pintor aí, o nome dele era Henrique Dias Beste, eu não sei falar o nome em alemão, doido aí, mas finge que eu falei corretamente, e ele desenvolveu essa tinta aí com a finalidade de tingir os uniformes dos soldados. Então, tingindo os uniformes dos soldados, não ia ter mais o perigo de sair matando os aliados, né? Então, quem estava lá com o uniformezinho pintado lá, sabia que era um aliado. Então, ele desenvolveu essa tinta para diferenciar qual que era o soldado aliado e qual que era o soldado inimigo, né? Então, esse foi o nosso primeiro experimento. Seguindo para o próximo. Dando sequência agora, pessoal, o experimento vai ser do vinho para a água e vai começar com ele e depois eu vou passar a explicação. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta, então, eu vou aguardar um pouco no chat, mas enquanto isso eu vou dar uma explicação mais ou menos, assim, sobre o experimento. Vocês sabem que antigamente um milagre conhecido foi a transformação da água em vinho. Porém, como geralmente nós vamos em escola e vocês, em geral, são menores de 18 anos, nós fazemos o milagre inverso, que é a transformação do vinho em água. Então, pessoal, agora vai ter mais umas perguntinhas. Enfim, mas vocês acham que isso que fizemos foi um milagre, e o que será que aconteceu nessa transformação? Agora, nós vamos descobrir realmente se de fato foi um milagre, se de fato era vinho e se transformou em água mesmo. Para começar o experimento, nós colocamos uma solução roxa, porém, essa solução, ela não era vinho. Então, o que será que era essa solução roxa? Essa solução roxa era água e permanganato de potássio. O permanganato de potássio, algumas pessoas já devem ter conhecido ele por conta de ter catapora, e ele é muito utilizado para quando você tem catapora, para passar e tudo mais. E ele se apresenta nesses pequenos cristalzinhos roxos, e quando ele é diluído em água, ele forma aquela solução com a coloração roxa. Aí, vocês já sabem uma parte. Isso, além do vinho, nós colocamos água oxigenada. Então, foi água adicionada. De fato, foi adicionada água, só que foi água oxigenada. A água oxigenada, ela é utilizada bastante para descolorir cabelos. E aconteceu algo similar nesse experimento. Tem a reação do permanganato com o peróxido de hidrogênio. É uma reação química, como foi dito no chat, pelo Matheus. E essa reação é uma reação de óxido redução. Nessa reação, o que acontece? O manganês, quem está mais para o ensino médio, mais ou menos, vai entender um pouco melhor. E quem ainda está no fundamental ou iniciando o ensino médio, vai entender mais para frente. O manganês, ele tinha uma quantidade de elétrons na camada de valência dele. E, com a reação com a água oxigenada, que é também conhecida na química como peróxido de hidrogênio, o manganês, ele ganhou elétrons. Por conta desse ganho de elétrons dele, ocorreu uma reação e nessa reação, a solução fica em color. E foi isso. Como vocês podem ver, foi adicionado, após o experimento, mais um pouco de permanganato de potássio. Porque, apesar da solução ter uma parte que é, quando se adiciona a água oxigenada, ela fica transparente, ela não volta a ficar roxa. porque ainda tem água oxigenada no meio que está reagindo. E isso é muito interessante, porque, como vocês vão poder acompanhar, ele, depois de um tempo, ele volta a ficar transparente. Outro ponto que ocorre nas apresentações que colocamos é um produtinho chamado ácido acético. O ácido acético, durante as apresentações, ele lembra muito o cheiro de vinagre. Então, caso mais pra frente vocês consigam ir numa apresentação que tenha esse experimento, vocês vão estar sentindo esse cheirinho de vinagre. E pra que que ele serve? A reação do permanganato com o peróxido de hidrogênio, ela ia levar um tempo um pouco maior do que se não adicionasse o ácido acético. porque esse ácido acético ele é um catalisador. Então, ele vai fazer com que a reação ela ocorra mais rápido. Entenderam? E foi isso, galera. Bem, gente, uma boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. É uma honra estar aqui com vocês nessa tarde de segunda-feira. E o nome do nosso próximo experimento é o tecido anti-chamas. Mas, como vocês podem observar, ali a gente tem a imagem do Avatar, o Avatar, para quem não conhece, nessa saga ele é chamado de Eng. Mas, o que tem a ver o tecido anti-chamas com o Eng, que é o Avatar, e a Química? Então, rapidamente, vou contar um pouco para vocês, mas, como eu dito lá no começo, pela professora Dani, a trupe, ela está na estrada desde 2006. e no decorrer desses anos, a trupe, ela conseguiu muitas parcerias. E aí, a gente, com a dúvida, será que a roupa do Avatar pega fogo? A gente entrou em contato com os produtores para tentar conseguir um pedaço dessa roupa dele para fazer alguns testes. Lembrando que o Avatar, na saga, ele domina o ar e ele tem como objetivo conseguir dominar os outros três elementos, o fogo, a água e a terra. Mas, o que será que isso tem a ver com o tecido anti-chamas? Vou passar para vocês rapidamente um vídeo da gente fazendo um teste para ver se esse tecido pega fogo ou não. Acompanhe. o que será? O que será? O que será? Vamos lá. Bem, gente, vou falar um pouquinho mais sobre o vídeo, acredito que vocês viram, mas vou soltar uma questão aí já no chat, eu acho que já foi soltada, qual será a composição do tecido das vestes do avatar e por que não pegou fogo? Ou será que é imune? Qual a química por trás disso? Então, não sei se vocês observaram direitinho, prestaram muita atenção no vídeo, mas ali a gente tinha um recipiente escrito álcool, e tinha álcool de verdade ali? Sim, tinha álcool, mas será que aquele fogo era de verdade ou era um fogo falso, um fogo químico? Tem alguns experimentos que fazem isso, né? Mas não, aquele fogo não era falso, era um fogo de verdade, era a chama de um fósforo, e a gente, de fato, estava tentando queimar esse tecido, ver se ele queimava, mas não queimou. Não sei se vocês observaram, mas ele ficou intacto, né? Em alguns momentos ele pegou fogo em volta ali, mas o tecido mesmo não queimou, né? Mas por que, né? Por que que não queimou? A explicação química para isso é o seguinte, naquele recipiente que tinha álcool, ele também tinha água, só que, né, durante a combustão do álcool, uma reação que é exotérmica, ou seja, libera calor, é, também havia água, né, nessa mistura, 50-50, né, uma mistura 50%, 50% álcool, 50% água. E durante a combustão desse álcool, as moléculas de água que estavam ali envoltas no tecido também, elas protegiam esse tecido, assim, quando o álcool entrava em combustão, a água evaporava, protegendo o tecido. Aí é uma pergunta, um questionamento para você, estudante. Será que esse tecido pegaria fogo ou ele é especial, né? A verdade é que, né, esse tecido que não queima, né, que a gente chama anti-chamas, em dado momento, né, quando essas moléculas de águas evaporassem, não tivesse mais ali elas para proteger o tecido, ele entraria em combustão, ele viraria cinzas, né, ele pegaria fogo, né? Agora, um questionamento aí para você que está em casa e não está assistindo. Será que essa parceria é verdade ou é uma mentira, né? O avatar, ele é uma animação, ele é um desenho, mas o nosso tecido ali, ele é de verdade, né? Então, para responder essa questão, vamos acompanhar até o final a nossa apresentação. Será que essas parcerias são verdadeiras, né? Vamos conferir nos próximos experimentos. Um abraço. Então, seguindo a nossa apresentação, vamos para o próximo experimento, né, que chama Baba de Dragão. Mas, né, como foi com o José Similar, ele contou uma historinha lá para vocês, antes de iniciar o experimento, eu vou fazer o mesmo aqui, contar uma história aí para vocês, talvez vocês já conheçam essa daí, ou talvez não. Mas, vamos lá, né? Era uma vez dragões. Todo mundo sabe, né, gente, que dragões existiam no passado, né? Isso, assim, é uma informação óbvia, assim, qualquer livro de história que vocês pegarem aí, livro didático ou não, vocês vão saber que dragões no passado, muito tempo atrás, existiam, né? Todo mundo sabe disso, que dragões existiam. Tanto que tem um filme aí muito conhecido aí, baseado em fatos reais, chamado Como Treinar Seu Dragão. Todo mundo conhece esse filme, né, gente? É uma animação que foi feita lá pela DreamWorks, mas, né, ela foi baseada na realidade. Realmente, a gente sabe que lá no passado os dragões reinavam os céus, dominavam o mundo. Então, mas como que os dragões faziam isso? Vocês devem saber também, né, nas mídias aí que existem pelo mundo, que os dragões, eles têm algumas características especiais, né, como se fossem poderes. Os dragões, eles, como vocês estão vendo aí nos GIFs aí na tela, eles sopram fogo, eles cospem fogo. Além de voar, né, e ser superfortes, e de ter uma escama superresistente, eles têm como principal, assim, como marca registrada dos dragões, é cuspir fogo. Então, né, os dragões estavam lá cuspindo fogo, tá bom, existiam lá no passado. Mas a gente sabe que também, que hoje a gente não vê um dragão por aí, né, a gente tá andando na rua, olha pro céu, não vê um dragão lá voando, né? Todo mundo sabe disso, né, gente? Que a gente não vê um dragão por aí, nem em zoológico, nem em lugar nenhum. Até porque se alguém tá vendo algum dragão por aí, tem alguma coisa de errado. Porque dragões, hoje, não existem mais, não tem mais dragão. Então, por que será que isso aconteceu? A gente sabe que o ser humano, assim, o homem, ele quer dominar tudo, ele quer tá lá no topo do poder, no topo da cadeia alimentar. E ele tava lá, tipo, no passado, né? Isso também conta lá no filme, Como Treinar o Seu Dragão, que os seres humanos estavam lá, tudo querendo matar os dragões, domesticar os dragões, queriam tá dominando. Não aceitavam de jeito, maneiro, que quem tava lá no topo eram os dragões. Tinha que ser o ser humano. E, então, pra mudar isso, né, eles começaram a caçar, e caçando, e caçando os dragões pra terminar com a espécie. E, conforme os seres humanos foram caçando, desenvolvendo métodos aí de matar os dragões, a gente sabe que eles começaram a diminuir, a população de dragão foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E a gente sabe que quando uma espécie, ela começa a ser muito caçada, ou muito, ou morrer muito, esses animais da mesma espécie, vai acontecendo alguma coisa, assim, que a gente sabe o que é, né, gente? É um problema aí ambiental que a gente vem lidando ultimamente, assim, com alguns animais. Mas foi o que aconteceu com os dragões. Eles foram morrendo, 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 e foram chegando perto de entrar em extinção. O que é isso, entrar em extinção? Os dragões, eles iam deixar de existir, iam acabar dragões no planeta Terra. E aí, agora vem uma perguntinha aí pra vocês. Quem que é esse senhorzinho aí que tá aparecendo na tela? Quem será que é esse cara? Olha, eu me lembro de ter visto ele em algum lugar, mas não tô se lembrando agora onde que foi. Quem que é esse cara aí será? Será que é o Papai Noel, que tá chegando Natal? Algumas pessoas já falaram nas apresentações que é o Papai Noel de luto. O Papai Noel tá de preto? Por que o Papai Noel tá de luto? Será que esse é o Papai Noel, gente? É o Papai Noel? Será que é o avô de algum de nós aqui? Quem será que é esse cara? Se vocês quiserem mandar no chat aí de vocês, se vocês têm alguma ideia de quem que é esse senhor aí, se alguém sabe quem que... o que ele fez, se ele tá vivo, se ele já morreu. Será que alguém sabe quem que é esse senhor? Quem é ele? Perguntaram, né? Quem será que é esse senhor? Será que alguém sabe quem que é? Então, esse senhorzinho aí, já vou adiantar pra vocês. Sinto muito decepcionar, mas não é o Papai Noel, não é o avô de ninguém, não é nada disso. Ele, na verdade, é Charles Darwin. Charles Darwin, ele... O que que ele era, esse Charles Darwin? Será que alguém já ouviu? Darwin tem aquele desenhinho lá do Gumball, né? Tem aquele peixinho lá chamado Darwin, também não é ele. Então, quem que foi esse Charles Darwin? Tá falando ali que ele já faleceu, né? Já não está mais entre nós. Mas ele tem uns estudos muito famosos, muito conhecidos aí pela ciência, principalmente pela biologia, né? Que ele tem uma teoria muito famosa, é a teoria da evolução. E o que que fala essa teoria da evolução? Basicamente, a teoria da evolução, alguns aí que estão nos assistindo já devem ter ouvido falar, nos anos mais avançados, né? Quem está no ensino médio já, até às vezes na oitava série, deve falar alguma coisa, no nono ano, né? Mas os mais novinhos, provavelmente, não devem ter nem ideia de quem que esse cara aí, e do que que essa teoria fala. Mas a teoria da evolução, é aquela famosa, assim, que todo mundo fala, que é os mais fortes sobrevivem. Então, os mais fortes. Mas quem seriam esses mais fortes? Na verdade, aqueles que se adaptam ao meio que eles vivem, aqueles que estão ali sobrevivendo, eles sobrevivem, eles vão se sobressaindo e vão sobrevivendo aí com o passar dos anos. Ali, por exemplo, o camaleão. O camaleão, ele está ali na floresta, né? Se ele está... O camaleão, ele é um animal que tem uma característica muito distinta que ele muda de cor, né? Ele muda a cor dele conforme ele quer se camuflalhe. Então, se ele está numa floresta verde, ele fica ali da cor verdinha e os predadores não conseguem identificar ele. Outro exemplo, assim, bem visual dessa teoria da evolução, é esse o seguinte que eu vou falar. Imaginem um jardim verde. Tem bastante planta, bastante grama. E nesse jardim tem dois tipos de grilinho lá. Vivem nesse jardim. Um grilinho é o verde e um grilinho é o vermelho. Qual será desses dois grilinhos que vai conseguir sobreviver e qual que muito provavelmente vai acabar morrendo? Qual será desses dois grilinhos aí que vai sobreviver? Então, como eu esteve ali no exemplo do camaleão, né? O verdinho, ele vai se camuflar e vai se esconder dos predadores. Já o vermelho, ele vai estar lá bem visível. Os predadores vão lá bater o olho, vai ver ele e vai... Crau, direto nele. Já era. Então, ele... Os verdinhos... O grilinho verde sobreviveu e o grilinho vermelho acabou entrando em extinção nessa... De acordo com esse exemplo aí, né? Então... Mas o que que isso tem a ver com o experimento? O que que tem a ver com o dragão? Então, os dragões, como eu disse, eles começaram a ser caçados pelos seres humanos, foram morrendo, morrendo, morrendo e eles foram entrando em extinção. Então, para a espécie de dragão continuar sobrevivendo, eles acabaram evoluindo, como diz a teoria da evolução. Eles foram se adaptando, foram se adaptando, eles perderam algumas habilidades que eles tinham no passado para sobreviver e continuar vivos ali entre os seres humanos sem problema nenhum. E alguém tem alguma ideia do que que é essa espécie que existe hoje? Que é a evolução dos dragões? Então, temos ali a imagem, já viu? Alguém deve conhecer esse animal aí, mas para quem não conhece, ele é o dragão de Komodo. Então, os dragões lá, antigamente, que voavam, ele cuspia um fogo, evoluíram para o dragão de Komodo, que é o animal que conhecemos hoje, mas não tem nenhuma dessas características que o dragão tem, que eu falei anteriormente. Então, o dragão de Komodo, ele não voa, o dragão de Komodo, ele não costa de fogo, nem é gigantesco. Mas o dragão de Komodo tem uma coisinha ali muito peculiar, que é a baba dele. A baba do dragão de Komodo, ele não cospe fogo como o dragão, da antiguidade. Mas ele tem uma baba muito reativa. Então, como o José tinha dito, lá no experimento do tecido anti-chamas, que a trupe tem algumas possíveis parcerias aí. Uma delas é o Bultantan. O que é o Bultantan? O Bultantan é um instituto lá de São Paulo, que ele é conhecido por cuidar de animais peçonhentos. Então, o dragão de Komodo, ele é um deles. Ele tem essa baba aí muito reativa. E, então, com a nossa parceria, nós temos lá o Bultantan. Então, para gravar os vídeos que vocês estão assistindo, a gente ligou lá para o Bultantan e falou assim, ô Bultantan, nós vamos ter uma apresentação lá para o pessoal da escola e vocês vão ter que disponibilizar aí para a gente um pouquinho da baba do dragão de Komodo para mostrar lá para a galera, para os estudantes, o que acontece com essa baba, o que ela tem de especial. Aí o Bultantan falou assim, beleza, Leandro, vamos lá mandar para vocês aí para o Dente uma amostrinha dessa baba do dragão de Komodo. Aí eles mandaram lá para a gente a babinha do dragão de Komodo e vocês vão ver agora no vídeo o que essa baba tem de especial. Por que ela é conhecida como a baba reativa do dragão de Komodo, o que ela tem de especial. Então, vocês vão estar vendo aí no vídeo o que essa baba tem de diferente. Então, como está sendo mostrado ali o algodão comum, que ela tem de especial. Então, vamos lá. Então, como vocês puderam ver aí, a baba do dragão é muito reativa. Então, logo que o algodão encostou ali, pum, subiu aquela chama, aquela fumaça, pegou fogo no algodão. E o algodão não tinha lado especial, viu? Vocês viram que era o algodão normal, encostou ali na baba, surgiu a chama, pegou fogo. Quase que pareceu que foi uma explosão, né? Visualmente, olhando assim. Então, já tem o que acontece aí na tela, que na verdade, enganei vocês. Foi uma grande mentira, essa história foi tudo uma grande farsa. Na verdade, a trupe não tem parceria com o Butantan nenhum, não tem parceria com o Avatar nenhum. Então, na verdade, foi tudo uma enganação. Dragões não existiam, como o Banguela tá falando ali, né? O dragãozinho tá falando. Antes que um professor de biologia, ou qualquer professor, cancele a trupe, né? Falando, porque a gente tá falando que dragões existiam e tal. É, nós mentimos, tá que nem o gatinho ali do meme. Dragões não existiam, foi tudo uma história inventada pela gente. Dragões não existiam, não voavam, não cuspeia fogo. O como treinar ser dragão é tudo uma história inventada. Enganam vocês. Aquilo não era baba de dragão. Mas peraí, então. Se isso aí não é baba de dragão, o que é isso? Na verdade, isso aí é uma misturinha de permanganato de potássio e ácido sulfúrico. Permanganato de potássio, se vocês se lembrarem bem, é aquele mesmo cristalzinho lá do experimento do vinho, que a Ana explicou, que ele tava na forma da sua diluída na água, né? Tava lá o permanganato de potássio, tava lá diluído na água, ficou parecendo vinho. Aqui, os cristalzinhos de permanganato, quando a gente colocou o ácido sulfúrico nele, ele ficou uma mistura muito reativa. Não foi a baba do dragão que era reativa. Na verdade, essa mistura aí que é reativa. Que ela proporciona, como também o José explicou lá na reação exotérmica, no experimento do tecido anti-chamas, aconteceu a reação exotérmica. O que é isso, reação exotérmica? É uma reação que libera muito calor. O que isso significa? Liberou calor. Por isso que subiu aquela chama, aquele fogo. Então, reações exotérmicas, alguns devem ter ouvido falar, devem ter estudado, outros nunca ouviram isso na vida. Mas reação exotérmica são reações que liberam muito calor. Ou seja, fogo. Então, por isso que subiu aquela chama lá, gigantesca lá, aquela fumaça, que pegou tudo fogo. Porque aconteceu uma reação exotérmica. Mas por que a babinha ali, a babinha suposta, a babinha do dragão, né? Por que que essa mistura não reagiu com a lata que estava lá, com o metal? Se vocês olharem ali no gif, tem a latinha ali e a baba estava lá tranquilinha, parada. Na lata não aconteceu nada. Então, por que que só quando o algodão encostou, que a reação realmente aconteceu? Na verdade, o algodão era normal mesmo, mas a reação acontece com qualquer material orgânico que encoste ali. Então, aquela mistura, qualquer material orgânico que encostasse, ia acontecer a reação e ia pegar fogo. Então, nesse caso, foi o algodão. O algodão normal que a gente encontra na farmácia. Mas se fosse o dedo de alguém ali, se fosse a roupa, se fosse o cabelo, qualquer coisa ia pegar fogo da mesma forma. Então, galera, você sabe que jeito que essa reação acontece, mas não façam ela em casa, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Porque qualquer coisa que encosta ali, pega fogo. Então, quando a gente vai lá na apresentação, na presencial, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não vi nenhum aluno muito doido querer encostar a mão ali, querer encostar o dedo do colega lá, o cabelo de não sei quem. Não. Qualquer coisa que encostasse ali, que é orgânica, qualquer material orgânico que encostasse ali, e ia acontecer a reação, ia queimar, ia cegar fogo. Então, esse foi o experimento Baba de Dragão. Frisando, mais uma vez, que dragões não existiam, a história foi inventada. Então, agora, para finalizar, estamos ao fim. Vamos para o nosso último experimento. Bom, boa tarde, pessoal. Estamos no último experimento. Esse é o experimento do Pacto. Ele é uma versão exclusiva de 2020, hein? Uma perguntinha. Vocês sabem o que é um Pacto? Se puderem responder no chat. Vocês sabem o que é um Pacto? Enfim, nas apresentações presenciais, o pessoal falava, nossa, é o diabo, quando já citavam a Xuxa, né? Falava, ah, que fez o Pacto com o diabo, não sei o quê. É um contrato, exatamente. A Sara Alves falou que é um contrato. E, nesse contrato, normalmente, como que se cele esse contrato? Você poderia me falar? Como ninguém falou, normalmente, o Pacto é selado com sangue. Nós, da Trupe, a gente pegou um voluntário, que ele estava curando muita quarentena, aí ele falou que ele queria fazer um pacto com a gente, que ele não ia mais curar a quarentena. Vamos ver o vídeo do pacto dele agora. Vamos ver o vídeo do pacto do pacto do pacto do pacto do pacto do pacto. E aí, pessoal, será que a gente realmente cortou esse nosso voluntário para ele fazer esse pacto? Vocês acreditam que nós fizemos isso? Então, a gente não faz isso, a gente não é mal desse jeito, a gente não cortou ele. O que aconteceu ali? No braço do nosso voluntário, a gente esterilizou ele com um reagente, que é o tiocenato de potássio, é o reagente 1. E na faca, estava o reagente 2, que é o cloreto férrico. Os dois, eles formam um produto que é um complexo avermelhado, que dá aquela coloração vermelha parecida com o sangue. O nosso sangue, ele tem um complexo que chama hemoglobina. Ele é parecido com esse complexo que é formado aí. Por isso, quando está presencial, ele realmente tem o cheiro característico do pé, que é o mesmo que tem no sangue. Aí você consegue sentir o odor parecido com o sangue e a cor vermelha. Aí realmente dá a sensação que é sangue mesmo. Mas é tudo só química, gente. Nada que a gente corta ninguém. É isso. Muito obrigada, hein? Então, pessoal, para encerrar, esse foi um novo modelo da apresentação do show da química. E no próximo slide, nós temos os participantes, a equipe, a equipe de 2020, no caso, que tem o professor doutor Marcos Teixeira, como coordenador idealizador, e os integrantes. Contando também com a Dani, que apesar de já estar formada, continua aqui com a gente. O resto tudo é aluno da licenciatura de química. E também nós queremos agradecer ao apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria de Graduação da Unesp. É o apoio que eles dão para o projeto de extensão. E agradecer também aos professores que entraram em contato com a gente. Tanto o professor Alessandro, que entrou em contato com a gente, quanto o professor Paulo, que está como mediador aqui. E a professora Adriana também. Esse é o contato da Trupe novamente. Podendo entrar, tem o Facebook e o Instagram. Também tem o e-mail e o telefone. Então, sempre que quiserem agendar uma apresentação, é só entrar em contato por meio desses meios. E novamente tem o QR Code, que é só vocês tirarem um print depois de escanear, que leva direto ao Insta da Trupe. Então, é só mandar uma DM e conversar com a gente no que vocês precisarem disso. E é isso, galera. Se vocês tiverem mais alguma pergunta ou algo assim. Bom, Ana, eu agradeço em nome de toda a nossa escola, todos os nossos professores, organizadores da feira, nossa direção, e até mesmo nossos alunos, com certeza eles gostaram muito da apresentação de vocês. Muito bacana esse trabalho. Eu acho que ajuda a divulgar muito a química, que às vezes ela é dada como um curso difícil, de difícil entendimento, que às vezes não atrai tanto, mas ela tem o lado curioso dela, o lado interessante, e até bonito, as experiências que vocês demonstraram aí são bastante visíveis, apresentam bastante sinais, mudança de cor, surgimento de alguma coisa, é muito bacana. Esse trabalho é muito legal, é muito gratificante, e a imaginação também de vocês é demais também, né? Adorei muito aí da Baba do Dragão, pra mim foi a melhor. A gente falou só mentiras. Muito, muito, muito legal. Muito legal, eu só tenho a agradecer mesmo, e eu espero futuras parcerias entre a gente aí, tá? Me interessei bastante no show de vocês. Só uma pergunta, desculpa, uma pergunta, quando não estamos nesse tempo de pandemia, né? Vocês fazem uma apresentação, né? Disso daí, né? É em modos de teatro? Como que funciona? A apresentação, quando não estamos nesse momento, que é o caso da pandemia, são os mesmos experimentos, porém, geralmente tem um ou outro que a gente muda, mas o interessante é que os alunos que vêm fazer todos eles, que como vocês viram nos vídeos, tinha uma ou duas pessoas integrantes fazendo, realizando, porém, durante o show da Química presencial, são os alunos que vêm até nós, e eles realizam. O do Pacto, o do Tinta, temos também outros testes, o Baba do Dragão, que é algo que acho que todo mundo ama, porque mexe com fogo, acho que todo mundo gosta, assim, de um fogo, tipo, a explosão, mas sempre são os alunos que vêm fazer o experimento. Mas a gente segue o mesmo esquema, né, de ter o suporte do Data Show, com os títulos e as perguntas e algumas reações, e a gente realiza o experimento, então a gente não tem a encenação teatral, mas nós seguimos esse mesmo esquema, de ter o pessoal apresentando, e a gente realiza o experimento ali na hora, com a participação do público, né, como a Ana falou. Então não tem, assim, as falas e tudo mais, tem a performance de cada experimento, mas a gente vai de jaleco, tem a mesinha com os nossos reagentes, então é bem um laboratório mesmo, interativo. Ah, muito legal, muito bacana, tá? Bom, pessoal, o nosso tempo está acabando aqui, tá? Infelizmente, a apresentação de vocês foi muito legal, eu achei, com certeza, se tivesse mais tempo, vocês teriam mais coisas para apresentar, né? Mas, é, eu queria agradecer a todos vocês, tá? Por disponibilizar o tempo de vocês, tá? Disponibilizar o conhecimento de vocês também, compartilhar conosco, tá? E fica aí o convite para próximos eventos, tá? Nós também, né, precisamos adaptar a nossa feira este ano, né, nós fazemos um evento presencial, né, dentro da nossa escola, dentro da quadra da nossa escola, as instituições montam os estandes lá, esse ano também precisamos improvisar, tá? Mas aí, quando tudo voltar ao normal, vocês ficam convidados, já está aparecendo lá na nossa escola, tá? Com algum número aí, tá bom? Beleza, beleza, a gente que agradece pelo convite, e se for nesse formato, a gente consegue participar, acho que até, muitas outras vezes, né? Então... tá funcionando, ficou muito bom. Eu acho que esse sistema híbrido aí, ele não vai mais sair, né? A gente vai continuar com ele aí. Sim, sim. Então tá bom, gente. Muito obrigado, boa tarde a todos que nos assistiram aí. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigadão. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.